Corre, cheira, mira! Corre, cheira, mira! Corre, cheira, mira! Ótimo. Bom, o que é que fazes se vires uma hiena? Grito, mamá! Nem mais, miúdo! O mundo lá fora está repleto de perigos! De perigos, miúdo! É, não é pá? É perigo, Holândia. Estão à espera para nos esquartejar! Acabou, tio Max! É assim mesmo que se vende o peixe! Aplauve quando podes! Quando te comerem as mãos, já não vais ser capaz. Corre, cheira, mira! Corre, cheira, mira! Este som agrada-me! Corre, cheira, mira! Corre, cheira, mira! Corre, cheira, mira! Corre, cheira, mira! Não mais vou eu estressar-me! Nem ser o lanchinho de alguém! Sou bem bom e queres provar-me! Mas cá o croquete luta bem! Eu vou deixar os túneis e vou cavar-me! E viver numa nova altitude! Vou permitir-me sonhar! Vou lembrar-me! Vou masé tomar uma atitude! E quem pensa em mim... Vou olhar por mim... Eu vou passar a espor, o gato é o maior! Eu sou um bom pitão, não perco o que é melhor! E para me destacar, eu cá vou desertar! A brisa vem do mar, eu quero descansar! Fazer a cesta numa rede até nem se está mal! Há anos-luz de qualquer trunel e do pessoal! Seguir tratando só de mim, pensar primeiro em mim! Vai ser assim! Vai ser assim! Foi sempre o primeiro quando é a cavar Agora cavo, mas não no chão Em mim sempre vês o primeiro a marchar Mas o meu status não é tão cool! Eu vou amar Da hiena está! O jantar vem com o espetáculo! E desta vez o jantar é um músico! Ai! Ai!